Música Olá pessoal, nós aqui no primeiro vídeo de divulgação do GFRJ preparando o bar e bar que claro comemorando aqui né? Com muita energia, porque ele tem que ter energia Depois é um dia muito cansativo, então estamos aqui já com checkim pronto, malas despachadas E muito felizes acompanhado aqui dos pais do Grogan, da Paula Então primeiro vídeo, depois a bordo a gente faz mais um Mandaremos um grande abraço a todos vocês Estão torcendo por nós Um grande abraço, um beijinho para todos vocês Se inscreva no canal Foda no bati Ok, tchau 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 Olá pessoal A gente vai aqui Primeiro dia em Las Cruces Efetivamente A gente está começando a trabalhar Aí ó Pessoal, aí é o Thiago, o Julio e o Helner Carnalho, Bruno e Paula Então foi cansativo chegar um pouco aqui Porque a viagem é longa Vamos efetivamente começar a fazer as coisas A gente conheceu outras faculdades Conhecemos observatórios Então Até foi produtivo também Mas assim Agora que a gente vai entrar de cabeça Na competição Então Agradeço a confiança de todo mundo No nosso trabalho A gente já tem o nosso planejamento definido A cada dia a gente vai postar um vídeo Para explicar mais ou menos Como é que tem sido o nosso trabalho Eu vou só mostrando aqui o pessoal Só para ficar todo mundo contemplado Aqui um pouquinho Enfim É... Basicamente é isso Então conforme for passando o tempo A gente vai atualizando vocês Dia após dia É isso aí Um grande abraço Bom dia Mais um dia aqui em Las Cruces Aqui está a nossa casa Enquanto aqui estivemos O nosso carrão Ford Expedition Edição limitada Para oito pessoas Um super bagageiro Mesmo oito pessoas E aqui é a vila Onde estamos Morando E Por incrível que pareça Temos duas pessoas Correndo Foram as duas únicas pessoas Que eu vi aqui nessa vila Foram o pessoal que estava Arrumando aquela casa ontem E duas crianças Estavam brincando ali na casa do lado Então aqui Todas as casas são Iguais Ou melhor Na mesma cor Uma cor areia Pois afinal de contas Estamos num deserto O que mais tem aqui É areia Não dunas de areia Mas o chão é areia Quase toda casa tem esses buracos Que eu acho que é para botar água De vez em quando Quase toda casa Ou melhor Toda casa tem Um, dois, três carrões Aqui ninguém anda a pé Não vi um ônibus Aqui em Las Cruces Ou seja Todo mundo se locomove Com seus próprios carros Aqui tem uma bicicleta Em cima da árvore Está vendo Pequenininha, né Bonita Pois é Estou fazendo minha caminhada matinal Aqui E filmando aqui A vizinhança Para vocês Estou nas casas Tem algum jardim Palmeira Arbustos Florzinha Então E não tem muro Como vocês estão vendo E a calçada É lisinha O tempo todo Você pode andar Lendo um livro Aliás já vi gente Caminhando lendo livro Porque a calçada É lisa E Na Guia Na sarjeta Tem o número Da casa De modo que É muito fácil Você achar o número Das casas Basta olhar Na sarjeta Na guia Que fica em frente A casa É um bairro Que está Com algumas casas Em construção ainda Ok Então Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E aqui estou eu Contra o sol Ufa O dia está limpo Azulzinho Pois ontem choveu Coisa rara Aqui em Las Cruces Ou melhor Aqui no Novo México Mas choveu O dia inteiro Uma chuva sequinha Nublado Essas coisas Tá bom Ou seja Astrônomo aqui Traz chuva Ok Tchau tchau Opa Aqui Tchau tchau Estamos gravando O pessoal trabalhando Né Olha aí pessoal Tripé Gravando aqui Vocês trabalhando Compramos o tripé Na loja lá Do Sr. Roger Tá Amidão nosso É Tu tem que pedir desconto Pra ele Ele fala um preço Você fala um lá embaixo E aí São descontinho Entendeu Gravando Aê Parabéns Pra você Nessa lata Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Parabéns A você Nessa lata Querida Muita felicidade Muitos anos Vem lá Viva o grande Opa Mas ganhou Opa Aê 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 Discurso 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 Eu espero que E amas bolos de chocolate Também Eu Eu não A gente consiga fazer o lançamento perfeito E ganhar um prêmio Agradeço a todo mundo Muito obrigado quem está aí no Brasil Quem está aqui Eu amo vocês Obrigado Aê Vamos comer o bolo A gente só comemorou A gente só comemorou Hoje é dia do Miguel Aqui ó Já nas pinturas finais Tudo furado Tudo encaixado Para quebra do brado Aê Três gãos deram errado Aê Mais dois deram certo Aê Aê Vamos comer o bolo Aê 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 Gravando Olá pessoal Aqui é nosso primeiro dia de fato no evento Agora acabamos de nos inscrever Ganhar nossos brindes Pela participação O pessoal aqui está bem feliz Está todo mundo empolgado Parece que estão as crianças Para ter ganhado o presente Os brindes aí A Tiago 200% empolgação A Paula Toda blogueira O bolo é aquela cara do paisagem Sempre Mas é isso aí pessoal Depois a gente vai mudar mais no lugar Para vocês A gente vai participar de um evento Daí até pouquinho E agora vamos aproveitar para fazer um pouquinho Comida de gato Olha aí o que ganharam aqui A camiseta do evento Da Virgem Galéia E do Bebedor de Água Tá Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Olá pessoal. Aqui estamos no nosso terceiro dia de vlog para vocês do GFJ para atualizar sobre tudo que tem acontecido conosco. Eu sei que vocês devem estar um pouco ansiosos porque falta menos de uma semana para a competição. E aí agora temos mais algumas atualizações. Vamos lá Paulinho, vamos falar um pouquinho com eles. Bom, na propulsão a gente conseguiu finalizar três propelentes aqui, três grãos. Muito bonito. Eu, Julio e Thiago que tivemos uma certa dificuldade para tirar um deles de uma máquina, mas deu tudo certo e ele ficou melhor de todos. Muito bem. Mas ok. A Viônica está pronta praticamente. Falta agora para o Bissat e a gente já está trabalhando nisso para amanhã a gente estar tudo certo. Vamos lá. Uhul. Parabéns meu. Ae. Júlio, Júlio. Bola Júlio. O acolpador deu ruim. Mas vou tentando ficar aí agora. Fala Thiago. Fala Thiago. Eu estou me obrigando a comer brócolis. Fala. 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 Não esqueçam de me dar parabéns. Ae. Parabéns. 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 Eu não falei sério. Ok pessoal. Nos vemos amanhã. Amanhã vem sério gente. Tchau aqui. Tchau. Não vai comer brócolis nenhum não. Vai comer brócolis sim senhor. Olá pessoal. Mais um vídeo aí com todas as informações do dia. Já estamos aqui fazendo marcações para os milhares de curos que vamos fazer de foguete. Que vai ser um queijo, um suíço de tanto curão. Mas vai estar tudo na mais precisa precisão. Estamos aqui calculando. Já está aí. Ficou pronto. Quase tudo que faltava. E agora estamos aqui fazendo os furinhos que precisam. E agora os coleguinhos aqui vão dar mais um mandador. Algum mais informes para vocês. Tchau. Tchau. Estamos todos aqui trabalhando fortemente. Lá fora fazendo o inibidor. Tocando paraquedas. Preparando para ver com o sol. Todo mundo aqui fazendo os curações. Ele está no sol. Ele está debaixo do sol fazendo o inibidor. É isso aí Rogelinho. É isso aí. É maluco. É maluco. Júlia. Eu e Bola conseguimos dobrar o paraquedas. Uhuuu. Aeuuu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem? Será que está tudo lá? Cara, mas mesmo assim a gente não vai ganhar pontuação de voo. Não? Não. Nem de recuperação. Eu não sei se foi um motor-case. Parece que foi um tubo tão longo. Então, se você está procurando... Aqui? Sim. Sim, naquela linha. Eu não sei se foi um motor-case. Ok, ok. Vamos tirar uma foto. Ah, mais ou menos uns 800 metros daqui deve ter um... Um pouco menos de um quilômetro deve ter um foguete. Nossa. Provavelmente uma peça lá. É, provavelmente o motor. Deve ter caído aqui, cara. Tem uma fumaça aqui, ó. É cara, não foi longe não. Vocês viram? A gente tem que voltar lá pra ir. Tem coisa lá, velho. Tem um tubo ali. Porra. Olha lá, olha lá. Tem os dois, velho. Olha o aranje, fica de olho no aranje. Tem coisa no aranje também, ó. Tem não, velho. Tem uma coisa no aranje bem dourada, tá vendo? Tá muito rápido. Tá muito rápido. Caiu. Agora a coisa no aranje... Agora a coisa no ar... Agora a coisa no ar... Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.